Uma forma de manter a saúde em dia, combater o sedentarismo, aliviar o estresse mental, diminuir a poluição e desfrutar de um novo meio de transporte alternativo e sustentável. Esses são alguns dos benefícios de quem adotou a bicicleta no dia a dia, mas eles vão além. Quem pedala aprendeu a ver a cidade diferente, com novos sons e cores desconhecidos por quem dirige apressado por ruas e avenidas da cidade. Veja no TV Repórter quais as políticas públicas voltadas para a bicicleta e como tirar melhor proveito desse transporte que veio para ficar. O uruguaio Martinez aprendeu a ver a cidade que escolheu com outros olhos. Desde que trocou o carro pela bicicleta, seus dias passaram a ser mais divertidos. Entre aquela rua que eu saio e aqui no meu local de trabalho, eu conheço cada fenda que tem na rua, cada pedra que está fora do lugar. Então, de longe eu consigo ver que alguém quebrou uma garrafa, que aquilo é perigoso para a bicicleta. Ou seja, eu estou vivendo aquele local intensamente. Realmente a bicicleta nos traz uma vida muito mais humana, muito mais social. São 44 quilômetros percorridos por dia em cima da Magrela, divididos em quatro viagens entre a Zona Sul e o bairro Menino Deus. Eu estou aqui trabalhando às sete horas da tarde e não fico pensando, ah, vou pegar um engarrafamento, vai ser horrível. Não, fico pensando, bah, daqui a pouco pedal, coisa boa. Postamos no Facebook, agora pedal rumo à Zona Sul, está saindo. A bicicleta é uma festa, e essa festa inteira no seu dia a dia. Martinez deixou de fumar, emagreceu 10 quilos, mudou a alimentação e adotou o exercício como prática obrigatória. A pedalada pode trazer vários benefícios, não só para o condicionamento físico, para aumentar o condicionamento aeróbico, mas também para a saúde. É uma ótima atividade para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, ou o que a gente chama condicionamento aeróbico, e assim pode prevenir as doenças cardiovasculares e a obesidade. Os arquitetos Alexandre e Angélica também pedalam da casa ao trabalho. Eles são colegas em um escritório localizado próximo ao Parque da Redenção. Angélica adotou a magrela há quatro anos, quando resolveu economizar tempo e dinheiro. Eu notei que era muito mais fácil ir de bicicleta, assim, trechos que eu não caminharia, que eu iria de transporte público, até porque eu não preciso esperar por um ônibus, né, eu vou direto, eu economizo em tempo, eu não preciso procurar estacionamento, eu sempre deixo presa em alguma grade, em algum lugar. Alexandre trocou o ônibus pela bicicleta ainda durante a universidade. Ele não tem medo de pedalar no meio do trânsito, mas para garantir a segurança, respeita a sinalização e usa os equipamentos necessários. A escolha de outro meio de transporte colaborou até para a profissão. Tem uma relação completamente diferente com a cidade, assim, o andar na rua de bicicleta é mais devagar, é mais atento, tu olha tanto para o pedestre, quanto para a fachada da loja, quanto para os carros, quanto para o parado de ônibus. Pode ser um pouco tenso, mas depois que a gente pega uma prática e começa a adotar certas, assim, medidas de boas práticas, que inclusive tem um pessoal que dissemina isso, né, entre os ciclistas, isso acaba ficando mais natural, mais fácil. Apesar do cuidado para dividir o espaço público com carros e pedestres, respeitando os limites, Angélica ressalta que ainda falta estrutura e educação no trânsito. Um certo avanço, assim, ainda que não aplicado, é o plano cicloviário que define essas ciclovias. Acho que elas faltam, de fato, porque os carros ainda não têm, assim, a educação de respeitar a bicicleta. E eu acho que faltam essas duas coisas, assim, infraestrutura e uma educação para o ciclista e para o motorista. De que a bicicleta tem que andar na rua, o motorista tem que respeitar e ambos têm que saber os sinais e como se adequar um ao outro. Em abril de 2012, a bicicleta foi reconhecida por lei como uma modalidade de transporte. Essa legislação diz que ela deve ter um tratamento privilegiado entre aqueles meios motorizados de transporte. Mas, na prática, a realidade é diferente. Segundo o engenheiro civil, motoristas, ciclistas e pedestres ainda estão engatinhando no compartilhamento da mesma via pública. Para facilitar o tráfego e oferecer segurança, é preciso que sejam construídas novas ciclovias na cidade. O grande empecilho hoje é que as pessoas sentem a falta de uma segurança para fazer esse deslocamento. Ou segurança no que se refere à segurança física, mesmo no sentido de não ser assaltada, de não ter sua bicicleta furtada. Ou também segurança no que se refere a acidentes no trânsito. Quando o deslocamento por bicicleta se faz de forma compartilhada, junto com motos, junto com ônibus, junto com automóveis, aí existe aquilo que se sabe. Existe muito pouco respeito entre os condutores de veículos automotores e a bicicleta. Porto Alegre tem um plano diretor cicloviário que prevê 495 quilômetros de ciclovias construídas em rede, além de ações de educação e colaboração entre os vários modais. De julho de 2009 até setembro deste ano, foram instalados na capital apenas 16 quilômetros, contemplando Zona Sul, Zona Norte, Cidade Baixa, Centro e Avenida Ipiranga. Há uma série de restrições urbanas que obriga, por enquanto, a implantação em trechos. A gente trabalha forte agora até dezembro de 2013 para chegar a 24 quilômetros, de uma forma, conectando os vários trechos já existentes de ciclovia, fazendo o que a gente chama da rede 1 da estrutura cicloviária. A IPTC quer expandir o projeto até o fim do ano com a implantação da ciclovia nas ruas Vasco da Gama, Loureiro da Silva e na Orla da Edivaldo Pereira Paiva. E em 2014, iniciar a da Avenida Sertório, que terá 12 quilômetros. Apesar da iniciativa, ativistas e usuários querem mais investimentos também em bicicletários e ciclofaixas, separadas apenas por pinturas na rua. Não podemos ter uma ciclovia isolada, ligando A a B, outra aqui ligando C a D. Nós temos que ter uma malha em forma de rede que vá se expandindo e as pessoas possam, então, ter um aproveitamento melhor do seu deslocamento, podendo chegar, então, da sua residência até o trabalho. Então, as ciclovias da nossa cidade estão sendo construídas, vamos dizer assim, a conta-gotas. E a execução de uma ciclovia é uma obra muito simples. O pavimento é irrisório, a pintura é irrisória, então, a gente não entende por que demora tanto. A Justiça determinou em agosto que a Prefeitura deve aplicar 20% do valor arrecadado com as multas de trânsito em ciclovias. E nos próximos dois anos, o Executivo Municipal precisa investir o que deixou de ser aplicado depois da aprovação de uma lei de 2009. O valor chega a 6 milhões de reais. Se a Prefeitura descumprir a decisão, a multa é de 2 mil reais por dia. Seria possível fazer ciclovias ao mesmo tempo em várias regiões da cidade. Bastaria demarcar a pista. O que a gente percebe é que há um grande receio e há uma grande cultura, inclusive da gestão pública, de retirar esse espaço do automóvel. Ou seja, as ciclovias, infelizmente, estão sendo feitas em lugares que não atrapalhem o automóvel. Esta comerciante que leva a bicicleta como estilo de vida sente na pele os perigos do trânsito. Jana Isa trabalha em uma loja situada em uma das ruas mais movimentadas da capital. Todo dia ela enfrenta a impaciência dos motoristas durante os 6 quilômetros que percorre entre os bairros São Geraldo e Rio Branco. Com capacete, luvas e luzes, ela pedala no mesmo sentido do motorista, para não ser vista como obstáculo. O mais difícil é o motorista, quando ele buzina. Ele, ao invés de estar ajudando o ciclista, acaba nos assustando. O motorista, às vezes, está muito apressado, ele passa de fininho também, nos assusta, acaba nos desequilibrando. Na verdade, o que falta é mais educação no trânsito. É o motorista também andar de bicicleta e ver quais são as dificuldades. Em 2011, o atropelamento em massa de ciclistas na Cidade Baixa, em Porto Alegre, exigiu mais respeito no trânsito por parte dos motoristas. O ato que chocou o Brasil antecipou a instalação das ciclovias e atraiu mais de 1.500 novos usuários da bicicleta para o grupo Massa Crítica. Segundo este integrante, a população passou a repensar a utilização dos espaços públicos. Quando uma pessoa está dirigindo embriagada, acima da velocidade permitida, ela não está assumindo um risco, se acontece alguma coisa que não é o esperado, isso é realmente um acidente, naquele caso nem foi isso. É um marco na minha vida, eu posso dividir a minha vida antes e depois do atropelamento, sim. O que mudou na forma de ver, de encarar e de participar do Massa Crítica? Não, na verdade o que mudou mais, ao meu ver, foi a união das pessoas. Aqui em Porto Alegre, particularmente depois daquele atropelamento coletivo, foi um fato que chamou muito a atenção da comunidade. E houve assim uma movimentação muito grande, no sentido de olhar a bicicleta como uma modalidade que está surgindo e que pode ajudar os usuários do sistema de transportes a se locomover de uma forma alternativa. Então, hoje nós estamos em franca evolução, no sentido de constatação de um crescimento da modalidade de bicicleta. Segundo dados da IPTC, o número de acidentes envolvendo ciclistas em Porto Alegre diminuiu 40% nos primeiros 7 meses deste ano em relação a 2012, graças a mudança de rotina do porto-alegrense em relação ao transporte alternativo. E depois do intervalo, conheça a cidade da bicicleta, quais os benefícios das pedaladas para a saúde e como investir em um transporte prazeroso.